Pegou no ombro o Facão. É mesmo. Uma só. Estão pulando uma frente. Tudo bem, irmão? Tem que eu dar informação aqui? Pô, não. Vai falar. Tô perdidinho, cara. Eu tava lendo o Heidegger, quando ele fala do conceito de Dasein. Fiquei na dúvida que porra é essa. Se a gente fala que é ser no tempo, se a gente fala que é ser aí, aí eu fiquei perdidinho. Oi? O Lacan, né, ele critica Heidegger exatamente nesse lugar, porque o Lacan fala sou o que sou. Aí eu fiquei na dúvida, o Lacan deixa de ser heideggeriano quando ele faz essa crítica. Ih, rapaz, aí tu me complica. É que eu não sou lacaniano, entendeu? Aí eu também fico confuso com isso. Mas acho que o Jaime sabe... Jaime, saca de Lacan? Lacan não é a minha, não. E Heidegger? Conheço. Então vem cá, ajuda o rapaz aqui, ele tá com dúvida aqui. Vamos ver aqui. Pá, tudo bem? Pô, irmão, beleza? Tudo bem? Pô, até procuraria na internet aqui, mas eu tô sem 3G. Sei. Qual tu acha que é a melhor maneira de eu pegar Heidegger? Ih, rapaz, você... Chegou a pegar o Hussle, não? Não, o que? Ah, então é isso. Tu tem que pegar primeiro o Hussle pra daí cair no rádio. Pra daí cair no Lacan. Entendi. Tu vai fazer o seguinte, tu pega a filosofia como ciência rigorosa. Tá. Tu vai desembocar direto no ser e o tempo. Aí tem Freud, tu vai ver, tu pega. Não tem erro. Freud tem erro. Tu vai ver, tu vai saber. Sim. Pegou o Freud, vai pra Lacan. Ah, então é isso, é. Eu acho que eu peguei o Lacan no sentido errado. Ah, isso acontece muito. Isso já teve gente aqui assim. Boa tarde, amigo. Opa, boa tarde, irmão. Tudo bem? Tava muito acima do limite da velocidade permitida, né? Tava, mas em relação a quê? Relação a quê? Como assim em relação a quê? É, porque, assim, todo movimento é relativo, né? A alguma coisa. Se você pensar que a Terra, ela gira 1.600 km por hora. Eu tava indo em direção contrária à rotação da Terra. Você que tava parado tava muito mais rápido que eu que tava andando. Tá bom. Vai lá, tá liberado. Circula aí.